. Olá, a primeira estação de bombeamento do eixo norte da integração do Rio São Francisco será entregue na próxima sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, em Cabrobó, no estado do Pernambuco. A estação vai captar água de um canal aberto a partir do São Francisco e fazer o bombeamento para o trecho de 49 quilômetros que vai até o município pernambucano de Terra Nova. E nesta quarta-feira, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, deu detalhes sobre a obra aos jornalistas. Veja como foi. Nós temos dois eixos. A transposição sai do Rio São Francisco em dois locais diferentes. e o que nós temos aqui na tela do lado esquerdo é o eixo norte, do lado direito, o eixo leste. O eixo norte, nós temos 260 quilômetros de extensão e o eixo leste, que é o mais azul com o final verde, ali, ele tem 217 quilômetros de extensão. Então, a transposição tem 477 quilômetros de extensão. As alturas com que a água corre, ela é no eixo norte, 188 metros de altura. Então, o que nós vamos estar com a presidenta na próxima sexta-feira é inaugurando a primeira estação de bombeamento daquele eixo norte e também, com esse bombeamento, a água tem condições de correr cerca de 45,9 quilômetros dentro do canal e também enchendo os açudes e reservatórios que foram construídos para reservar a água dentro desse trecho. Esses 46 quilômetros, aproximadamente, ele chega bem próximo da segunda estação de bombeamento, que é uma elevação, e ao final da terceira, chega em 188 metros de altura o bombeamento. No eixo leste é muito maior, são 332 metros de bombeamento, são seis estações de bombeamento que nós teremos no eixo leste. Então, essa é uma informação que nós estamos entregando, é esse eixo mais avermelhado, mais laranja, com cerca de 45,9 quilômetros, a primeira captação da água do Rio São Francisco, através de um canal de aproximação, estação de bombeamento, e 45 quilômetros de água correndo nesse trecho. Então, próxima tela. Aqui a gente dá um cenário de informação global. A execução hoje de toda a obra dos dois eixos está hoje na posição de 31 de julho, 77,8%. Só para a gente ter uma ideia, em dezembro do ano passado, quando nós chegamos no dia 1º de janeiro ao Ministério, nós estávamos com a posição 69,2%. Isso dá uma diferença de 8,4 pontos percentuais em sete meses. Significa dizer que a obra está andando cerca de 1,2% ao mês, cuja nossa expectativa a se manter nesse ritmo, a obra tem condições de terminar em dezembro de 2016 ou logo no início de 2017. Ali nós temos um comparativo de pagamento, a coluna da esquerda com uma linha apenas é a evolução do percentual de obra, coluna ali da direita nós temos um percentual e valores de pagamento, onde o ano de 2015 tem sido o ano de maior desembolso das obras da transposição do Rio de São Francisco, fazendo com que a obra tenha um ritmo acelerado em função principalmente da crise hídrica que assola o semiárido e o Nordeste brasileiro nos últimos quatro anos. Então a gente tem ali uma diferença, a gente vê que em julho nós estamos com 1 bilhão e 81 milhões de reais já pagos, e olhando julho de todos os últimos anos, de 2010 para cá, nós não chegamos nesses percentuais, o valor de julho, como o valor de todos os meses desse ano acumulados, ali é um valor acumulado, eles são maiores do que todos os últimos quatro anos passados, ou cinco anos passados, de 2010 até 2014. Embaixo, as obras, elas são feitas mais ou menos por etapas, e nós temos a evolução de cada uma dessas etapas. No eixo norte, a primeira etapa, ela está com 79,5%, quase 80% já executada, a segunda etapa com 60,7%, a terceira etapa do eixo norte com quase 90%, 87,7%. O eixo leste, quase 95% na sua primeira etapa, 78,5% na segunda etapa, e 48,5% na terceira etapa. Ali, quando vocês leem a palavra mobilização, são números de trabalhadores em cada um desses trechos que estão trabalhando. Então, nós temos 3.300 na primeira, 2.256, 1.275, e do outro lado, 226, a gente percebe por que tem menos, porque a obra está acabando, então não tem a necessidade de um número maior, 1.770 e 1.148 empregados trabalhando diretamente nessa obra. Pode passar, por favor? Aí é um gráfico de barras, onde nós estamos percebendo, a cada cor é um ano do exercício. Começamos ali em 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, e as últimas quatro barras ali são de 2015, onde hoje 9.900, quase 10 mil trabalhadores estão atuando nessa obra, que terá uma tendência de redução em função da evolução da obra e da conclusão das etapas que vão ocorrer. Embaixo, as máquinas que estão sendo utilizadas na execução é a mobilização dos equipamentos com 3.665 equipamentos. Por favor. E aqui é apenas para que vocês tenham uma ideia de uma linha reta. É claro que o canal é totalmente sinuoso e tem um sobe e desce também, mas ali numa linha reta, a primeira baciazinha que tem ali é o Rio São Francisco, onde há a captação. Nós vamos até a EBI-2, que é a segunda estação elevatória, e até a terceira estação elevatória, ele vai por gravidade, chega na terceira, ele sobe ali aproximadamente, nós vamos ter ali aproximadamente 90 metros de altura, aquela terceira estação de bombeamento, e a partir dali nós temos todo o fluxo da transposição por gravidade, chegando até o final, na linha de baixo, chegando até o final, na cidade de São José de Piranhas, na Paraíba. Ele corta ali o estado de Pernambuco inteiro, pega um pedaço do sul do estado do Ceará, entra na Paraíba e caminha também mais alguns quilômetros na Paraíba. Só para... esse material vai ficar com vocês. Pode passar, por favor. O eixo, aí é o eixo leste, nós falamos lá do eixo norte, então, os senhores veem ali que a EBV-1 é a primeira estação de bombeamento, ela já foi entregue, já tem água no trecho leste, cerca de nove quilômetros, está sendo feito um reparo naquele aqueduto primeiro ali que nós temos, aquele aqueduto de areias, reservatório de areias, aquele reservatório de areias ali, está sendo feito um reparo nele, para retomar a ligada das bombas e essa água começar a fluir, nossa expectativa é que nos próximos 45 dias isso fique pronto, e que a gente possa já inaugurar a segunda estação de bombeamento ali naquele quilômetro 17,1, tem uma quilometragem ali embaixo, aquela estação. Vejam que ali nós temos seis EBVs, EBV 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São seis estações de bombeamento que chegam em uma altura de 332 metros que nós estamos jogando a água desde a fonte dali do reservatório de Itaparica, também do Rio São Francisco, até a cidade de Monteiro, também na Paraíba. Então, os dois eixos, eles cortam o estado de Pernambuco. Um eixo norte passa por um caminho no sul do estado do Ceará, abastecendo o Ceará, morre no estado da Paraíba, São José de Piranhas, e o outro trecho corta o estado de Pernambuco e chega até a cidade de Monteiro, lá na Paraíba. Pode seguir? Além da obra da construção, da transposição, uma das maiores preocupações, uma das maiores demandas e uma destinação de recursos é para com a revitalização do Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco, ele acaba nascendo no estado de Minas Gerais, passa pelos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e tem ali uma ação de revitalização aprovada no PAC, que contempla ainda alguns outros estados com outras ações de saneamento, ações de revitalização de matas ciliares, preservação e revitalização de nascentes. Nós temos também o combate à erosão através também das matas ciliares, e nós estamos também trabalhando na questão da destinação do resíduo sólido, na questão do lixo, para se não jogar e não se prejudicar. Então, o que eu quero dizer é que R$ 2,5 bilhões são aprovados no PAC, no orçamento do PAC, e que nós já investimos, já pagamos, nesse conjunto de obras, R$ 1,7 bilhão, 770 milhões de reais, e estamos liberando todos os meses recursos para a continuidade das obras de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Pode passar? Comunidades, fora isso, uma das exigências, à época da construção da transposição, onde algumas famílias e comunidades foram retiradas do local onde a obra ia ser executada, essas famílias hoje estão sendo reassentadas, e outras famílias que moram à margem de cinco quilômetros, algumas até um pouco mais, distante de cinco quilômetros da transposição, terão, na sexta-feira, a assinatura pelo Ministério da Integração com os estados do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco para a execução do abastecimento de água. A maioria desse abastecimento será proveniente da água da própria transposição e outras serão feitas através da execução de sistemas simplificados que vão beneficiar essas comunidades. Então, isso também será objeto da nossa agenda na próxima sexta-feira lá em Cabrobó. Outras ações que nós estamos fazendo, pode passar? Por favor. Acabou? Outra ação que nós estamos fazendo são para essas 296 comunidades que vão ser beneficiadas, nós temos também cerca de quantas famílias nós temos na VPR, na Vila Produtiva Rural? 845. Hein? 845 famílias serão beneficiadas em 18 vilas produtivas rurais ao longo dos dois eixos. Isso significa dizer que nós retiramos as famílias desses locais que moravam de maneira insalubre, que moravam sem nenhuma infraestrutura e estamos entregando a essas famílias o que nós denominamos de vilas produtivas rurais. Essas vilas, elas são uma nova concepção de moradia e de solução para essas famílias com abastecimento de água, para a produção ou a criação. Nós temos também a entrega de uma moradia, uma casa de três quartos com cerca de 100 metros quadrados, com toda a infraestrutura, com pavimentação, com área de lazer, com água, energia e esgoto tratado para todas essas famílias que vão ser contempladas, 800, mais de 800 famílias contempladas nas vilas produtivas rurais. elas residirão, essas vilas estão sendo construídas, são apenas 18, nós já construímos e entregamos nove e serão, ao longo dos próximos meses, serão entregues a essas famílias para que elas possam ter uma nova situação de vida, usufruindo da condição de água que haverá na transposição do Rio São Francisco, mas também com uma condição de vida, com equipamentos como escola, como posto de saúde e também uma área de convivência onde a produção que eles realizarem naquelas vilas, eles tenham condições de se organizarem em comunidades para que eles possam obter um melhor ganho na comercialização daquilo que eles passarão a produzir naquele momento. até a primeira colheita de cada uma dessas vilas produtivas, o governo federal tem dado uma ajuda de custo a todas essas famílias de forma que elas possam se sustentar até o momento da sua primeira colheita. Eu acho que era isso que a gente queria passar para vocês. Nós entendemos que o simbolismo dessa agenda de sexta-feira com mais de 45 quilômetros de entrega dessas águas. Quero dizer aos senhores que desde 2012 e me reporto apenas a 2012, os últimos três anos que nós temos do acompanhamento da reservação de água na região nordeste, nós temos tido infelizmente uma redução dos reservatórios de todos os estados nordestinos se comparado ao ano de 2011, 2012 até a presente data. Nós acompanhamos isso mensalmente e para a gente ter uma ideia, a reservação de água no estado de Pernambuco hoje é de cerca de 13 a 15% da capacidade de ter de reserva. Então nós temos uma expectativa difícil, nós temos uma situação hoje de redução da reservação da água e nós estamos trabalhando fortemente para entregar a partir de sexta-feira a obra da transposição do Rio São Francisco, também para os próximos meses entregarmos etapas e quilômetros no eixo leste e no eixo norte. Esperamos que até o final de 2016 e início de 2017 nós tenhamos a possibilidade de entregar toda essa água que será destinada a 12 milhões de brasileiros que moram na região nordeste. Obrigado. Ministro Gilberto Occhi, boa tarde, meu nome é Rafael, sou do Estadão. Eu estou com algumas dúvidas, eu queria até aproveitar essa oportunidade para esclarecê-las. Naquela tabela, acho que é o slide 3 ou 4, que mostra o PAC, Revitalização da Bacia do São Francisco, que tem a execução orçamentária, isso, aí não está incluído o valor da obra da transposição em si. Não, não, é só as ações complementares. A obra da transposição está orçada em cerca de 8 bilhões e 200 milhões de reais, esse investimento é fora esses 8 bilhões e 200, como alguns outros investimentos também estão fora da questão da transposição, da obra da transposição ou do orçamento da transposição. Os 8,2 é o valor total aprovado ou pago já efetivamente? Não, é o valor total aprovado. O pago hoje nós devemos ter em torno de 6 bilhões e... 6 bilhões e 800. O secretário Oswaldo está informando. Ministro, a gente sabe que essa obra é uma das principais promessas de campanha da presidente Dilma, é uma viagem muito simbólica o fato dela inaugurar a primeira estação e tudo mais. Eu queria saber, o senhor falou em entregar a obra em dezembro de 2016 ou logo no início de 2017. O senhor poderia comentar por que houve esse atraso no cronograma, pelo menos dar uma visão panorâmica dos principais motivos que levaram atrás da obra. E a segunda, o governo é responsável pela transposição da água, mas, se eu não estiver enganado, cabe aos estados fazerem a captação da água e levar para a casa dos moradores. Quando é que vai ter a água do São Francisco chegando à casa dos moradores? A gente sabe que depende dos convênios a serem firmados com os estados, mas alguma previsão do governo de quando essa água vai começar a chegar nos homicídios das pessoas? Obrigado. Olha, eu queria dizer que essa é uma obra longa, nós estamos falando aqui de quase 480 quilômetros, com outras ações envolvidas, que não é apenas uma obra, é uma obra complexa, que exige uma tecnologia diferente, é uma obra que vai se tornar uma referência não para o Brasil, mas para outras partes do mundo que também tem carência de abastecimento de água em algumas regiões, nós temos na região Nordeste, e eu não considero que a obra sofra atrasos, ela está dentro de um cronograma que pode sofrer algum impacto em função, por exemplo, nós olhamos aqui no eixo leste, no eixo norte, que você tem 80% dele já executado, pode passar aquela tela, por favor, se isso, é, essa, não, essa daí, é, essa, essa daí, essa daí, você olha ali, tem uma setinha colocando ali, a execução física, 79,5, 80% da obra, na etapa, na meta 2N, nós estamos com 60% da obra, e na meta 3N, nós estamos com quase 90% da obra, então, o fluxo dessa obra, né, ele deveria ter assim, se eu estou com 80 na primeira parte, deveria estar com 80 ou até 70 nas outras, e tal, a parte 3, ela está mais adiantada, a empresa deu uma celeridade nela, essa etapa 2, nós tivemos a saída de empresas dela, então, no momento em que você tem a desistência de uma empresa, que está executando, e que você tem a necessidade, de chamar um segundo colocado, e não tem um segundo colocado, então, você faz uma nova licitação, isso demanda um tempo, por isso, houve aqui, esse descompasso no trecho norte, nessa, nessa segunda etapa do trecho norte, mas nós entendemos que o andamento da obra, ele está dentro da capacidade, nós aqui afirmamos que não é a colocação de mais recursos que vai fazer a obra antecipar, não existe, a execução física não é capaz de fazer mais do que está sendo feito, tanto é que esta obra, ela é paga rigorosamente em dia, e não há nenhuma atraso de pagamento para nenhuma das empresas que estão trabalhando aí, o que nós temos é que administrar da melhor maneira possível o fluxo da água, e é isso que nós estamos fazendo no Ministério, é trabalhar para que essa água possa correr ao longo da sua execução, e aí sim, nós corrigirmos ou uma eventual necessidade de acerto técnico dentro da obra, ou que a gente possa fazer com que ela chegue lá no final de dezembro do ano que vem, chegue ao final dela correndo pelo fluxo normal da água, só para que a gente tenha uma ideia, nós vamos ligar as bombas na sexta-feira, e o que que vai acontecer? Demorarão cerca de 40 dias para encher um reservatório, e mais 18 dias para encher o segundo reservatório, então nós vamos demorar aqui mais de dois meses para percorrer esses 46 quilômetros, para que a gente possa encher de novo aquela captação na segunda elevação, então se eu for ligar isso somente depois da obra concluída, eu vou demorar seis meses para que a obra chegue ao seu destino final, então nosso trabalho aqui é de entregar parcialmente a obra para que a água possa chegar e essa água hoje ela poderá ser usada pelas comunidades que estão ali, pelos estados que estão ali, para uma necessidade emergencial, mas o grande objetivo dela é que ela caiam em outras ramificações que tem a transposição para que chegue a água até no mais extremo da transposição do Rio São Francisco é chegar a água na região metropolitana de Fortaleza, é o local mais extremo, é a região metropolitana de Fortaleza e é a região de Mossoró no Rio Grande do Norte, ali é onde você vai conseguir levar a água até essas regiões e isso significa dizer que além dos 260 quilômetros de transposição eu vou jogar água em rios que se tornarão perenes que abastecerão reservatórios e açudes como o de Oroz no Ceará que levarão água para o reservatório do Castanhão e que a partir dali entrarão em canais no estado do Ceará que irão abastecer toda a região metropolitana de Fortaleza então eu considero que a obra tem sido feita num exemplo exemplos parecidos com esse canal na China que está sendo executado que a previsão de entrega das obras na China é de nove a dez anos nós aqui vamos entregar essa obra acredito eu com nove anos de execução entre oito e nove anos de execução então estamos dentro de um parâmetro mundial estamos dentro de uma execução de uma obra complexa que não é a necessidade de mais recursos que fará com que ela termine antecipadamente você assistiu a entrevista coletiva do ministro da integração nacional Gilberto Oc sobre a obra de integração do Rio São Francisco que será entregue na sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff em Cabrobó no Pernambuco continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e aqui no canal